É uma entrevista curta, vale a pena a gente repetir, só pra gente debater essa entrevista do Xuxa. Roda o VT de novo, por favor. Entrevista com o meio campista Gustavo Xuxa, primeira pergunta. Xuxa, Paulo Baier já sinalizou que vai montar o time com um meio armador e essa pode ser a sua chance pra entrar no time e não sair mais. É assim que você está encarando essa oportunidade pra jogar contra o Mirassol? O Paulo está trabalhando, está conhecendo todos nós, os jogadores, no dia a dia. Ele está tentando montar o melhor grupo, o melhor time pra esse jogo. A gente sabe que vai ser difícil, que é o líder que a gente vai enfrentar. Mas a gente tem grande chance de fazer um bom jogo e conseguir a vitória aqui dentro de casa. Sobre as oportunidades, claro que eu estou me empenhando, como estava já, pra conseguir a minha chance, pra conseguir meu espaço. E brigar dia a dia pra conseguir manter isso durante o campeonato. A próxima pergunta, o que você tem a falar sobre esse jejum de vitórias contra o Mirassol, que já dura cinco anos. Lembrando que você esteve em campo contra o Mirassol no último duelo entre as equipes no ano passado, que o Botafogo perdeu por 3x1. Sim, estava. Aconteceu fatalidade do jogo, né, que a gente perdeu aquela partida. Mas o tabu foi feito pra se quebrar e a gente tem total potência pra fazer isso acontecer aqui dentro de casa. A terceira pergunta, Xuxa, bom dia. Você está 100% fisicamente? E sobre o ritmo de jogo, você também está 100%? Sim, estou treinando bem, estou me sentindo bem. Claro, o ritmo de jogo, ainda não joguei, né, porque joguei meio tempo e 10 minutos agora no último jogo. A gente vai incrementando, vai aumentando o ritmo a passar dos jogos. Mas estou me sentindo bem sim pra ajudar a equipe, ajudar o Paulo pra conseguir a vitória. A última pergunta, Gustavo. Ultimamente você não vinha tendo muitas oportunidades no time titular do Botafogo. Com o Paulo Baier, espera voltar a ter essa condição? Sim, porque ele fez algumas mudanças, né, tipo, na formação e algumas outras coisas que isso mostra que eu vou ter isso. Então vou continuar brigando, vou continuar trabalhando pra que ele consiga sentir confiança e cada vez mais estar dentro de campo. Vocês ouviram a pergunta dele? A respeito, a resposta a respeito da minha pergunta? Tem um pouquinho de... Tem um pouquinho de que me ferraram aqui dentro ou não? Ou eu estou enganado? Ele só falou a verdade, né? Tem um pouquinho de que alguém me ferrou aqui dentro? Aquilo que eu peço aqui, quando você tem um jogador que vem de contusão e que você acredita no jogador ainda, que você espera que o jogador possa mostrar futebol, você tem que dar sequência pra ele. Como você joga com ele um tempo, praticamente um tempo inteiro, o primeiro tempo, e sai no segundo contra o Paysandu, aí depois joga mais 10 minutos, sai, entra faltando 5 minutos, não dá sequência, Rocha. Tem que dar sequência, ainda mais com um jogador desse que a gente, igual você fala, eu quero ver o Xuxa jogar, eu quero ver o Xuxa mostrar pro futebol, que hora que ele vai mostrar? Jogando. E ele falou agora, com os águas eu não joguei. Os caras tá aí, tem um meio esquerda, que tá todo mundo fala no Xuxa, no Xuxa, no Xuxa, no Xuxa, nas Paquitas, no Tchutchucão, todo mundo fala de Xuxa, do Xuxa, e achim aí o Xuxa, por isso a minha... Você tá 100% fisicamente? Tô 100% fisicamente. E 100% de ritmo de jogo? Não, não tô, porque só me botaram pra jogar 10 minutos. Não, cara, então, veja o prejuízo que o Zago, o mestre Zago, deixa o Botafogo. Quer dizer, ele vai embora no quinto mês de maio, quinto mês do ano, que é maio, o Zago vai embora sem deixar a gente saber qual é o time do Botafogo. Olha o prejuízo, o Everton Pastry tá dizendo aqui, eliminação, Rocha, tem muita gente passando pano, inclusive a imprensa. Eliminação contra o Azuris, da forma que foi, derrota contra o Ituano 3x0, 4x1 do Pai Sandu, e tem torcedor chamando o Zago de mestre, não é? Aí tem mais aqui, a Daniele tá agradecendo a camisa do comercial, obrigado pela lindíssima camisa. Manda foto pra gente, Dani, de você com a camisa, queria pedir também pra quem pegou a camisa do comercial, manda foto pra gente aqui, vai ser bem legal. Dani, obrigado pela sua audiência, tá realmente bonita a camisa do comercial, nós mostramos, obrigado. Abraço à equipe top das galáxias, obrigado. Dani, beijo pra você, toda a sua família, um lindo final de semana. Segredo, hein? Não conta pra ninguém, João Lucas é bem melhor que o Xuxa tá dizendo, o Sacramento. Sacramento, eu não sei. Cara, eu tô chegando no quinto mês do Campeonato Brasileiro, eu não sei quem é bom, eu não sei quem é ruim no Botafogo. Você sabe quem é bom, quem é ruim? Tô chegando no quinto mês. Quinto mês, eu não sei. Eu posso dizer que o Dudu serve pro Botafogo ou não? Você pode dizer pra mim? Pelo histórico dele que já até hoje, mas ele consegue dar certo. Você sabe se o Xuxa serve pro Botafogo? E o João Lucas, que entrou bem aqui. Calma, eu vou chegar lá. Não, o João Lucas entrou bem aqui no Palestrão. Então, você sabe, calma aí Charles, você sabe se o João Diogo é bom pro Botafogo? Eu não sei. Nós estamos chegando no final do mês de maio, nós temos aí cinco meses de competição, Campeonato Paulista, Série C do Campeonato Brasileiro. O que o Zago deixou de legado? Eu não sei se o Dudu serve pro Botafogo, eu não sei se o Matheus Carvalho serve pro Botafogo, eu não sei se o João Diogo serve pro Botafogo, eu não sei se o Xuxa serve pro Botafogo, eu não sei se o Tiaguinho serve pro Botafogo. Do meio pra frente, eu não sei quem serve. Do meio pra trás, não tem muita opção. Do meio pra trás, é café com leite. Quem que é o goleiro? O goleiro é o David. Lateral, só tem um, porque o tal de Morales, vou botar ele no serviço de alto-falante. Por favor, senhor Morales, compareça a recepção. Vou botar no serviço de som. Então você tem o Marlon, não tem outra opção. Zagueiro você tem Guerra, Salcedo e Tarek, se você quiser botar o Tarek ali. Se não quiser, você tem o Erikson. Lateral esquerda você tem quem? Você tem o Jean Vitor, não muda, porque talvez ele seja ao lado do Bruno Michel, o jogador mais regular do Botafogo. Meio de campo, você tem ali Felipe Souto. Você tem ali o Guilherme e o Mantuan. Veja que do meio pra trás, eu consigo definir o time do Botafogo, porque eu não tenho opção. Qual é a opção no lugar do Marlon? Qual é a opção no lugar do Jean Vitor? Quais são as opções no lugar desses três zagueiros que eu citei? Qual é a opção de volante? Só sobrou o Mantuan. Qual é o segundo volante do Botafogo? É o Felipe Souto. E daí pra frente? Eu não sei quem é mais titular. O único cara que eu posso dizer assim pra você, o titular do ataque é o Bruno Michel, que tem feito por isso, diga-se passagem. Então, o Zago vai embora depois de um campeonato paulista sem deixar legado nenhum. A gente não sabe quem são os caras. Se o Xuxa pode ser titular. Se o Dudu realmente. Então, assim, o que eu mais espero do Bayern é que ele defina um time. Então, eu falei no começo da semana. Xuxa, senta o Xuxa aqui. Vem cá. Hilari Lariê. Senta aqui, Hilari Lariê. Cara, você vai jogar os três próximos jogos. Aqui pela minha conta é Mirassol, Confiança e depois, nós falamos aqui ontem, Aparecidense. Acho que é isso. Xuxa, eu preciso saber se você joga no Botafogo ou não. Você tem três jogos. Beleza? Você é titular. Já estou dizendo. Se a imprensa quiser dizer, pode dizer. É você e mais dez. Beleza, Xuxa? Eu preciso de você. Tá bom? Você é o meu dez. E deixa o Xuxa jogar. Experimentem esses jogos. Porque aí eu vou conseguir dizer se o Xuxa é bom ou não é. Se faz falta ou não é. Mas define. Quem é que vai jogar? É o João Diogo que vai jogar pela beirada ou é o Dudu? Então, bota o João Diogo três jogos. Porque o Zago vinha picando. Um dia era o João Diogo, outro dia era o Dudu, outro dia. Então, o Zago vai embora. Agora, o Zago vai embora. Ele disse em uma entrevista que para comentar o futebol dele tinha que conhecer muito futebol. Eu não conheço muito, né? Mas a diretoria do Botafogo conhece bem e te mandou embora antes do tempo, hein? Você caiu antes do tempo. Aliás, acho que deu uma desencapada no fio ali. Com o Zago e o Pelaipe. Concorda comigo que não estava prevista a demissão do Zago? Tudo bem. Já foi embora. Vai em paz. Boa sorte. Mas o cara vai embora e não deixa um legado. Não, deixa um legado. Igual você falou, não deixa um time titular praticamente titular e uma base formada do meio para frente. Porque você não sabe se o Matheus Carvalho é titular. Era, né? Você não sabia se o Mantuan é titular. Agora, assim, como volante, né? Você não sabe se o Bruno Michel é titular. Porque quanto o Paisson acabou não jogando. Se o Lucas Delgado é Thiago Reis. Se é Dudu ou o João Diogo. E eu não vi o João Lucas jogar. Eu não vi o Xuxa jogar. Enfim, eu acho que foi muito mal o Zago. Agora, novos Ares com o Paulo Baier. E provavelmente, pelas informações, eu não tive lá, mas pelas informações que a gente tem, que o Xuxa pode ser, que deve ser titular contra o Mirassol. Então, mas assim, tem algum meio esquerda melhor que o Xuxa para a gente falar? Porque assim, o Matheus Carvalho eu já vi 233 vezes. Desculpa. E às vezes o Matheus Carvalho, Rocha, jogando posição diferente também, que ele não goste, né? O próprio Felipe Souto também. Então, assim, vamos ver agora com o Arroz e Feijão. O Paulo Baier é o treinador Arroz e Feijão. O Mantuan, enfim, é volante, com o Felipe Souto um pouquinho mais à frente. O Tariq vai ser volante, pelo que eu sei. Vai ser volante, não vai jogar na zaga por enquanto. O Matheus Carvalho vai voltar sem meio. O João Lucas, Xuxa. João Diogo aberto. Dudu, Bruno Michel, Luqueta. Você fala desse João Lucas aqui faz uns quatro meses? Mais ou menos. Eu não vi o Paulistão. Eu não vi ele no Paulistão, gente. Eu não vi ele no convite da Série C. Mais quatro meses você está falando do João Lucas. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque eu vejo. A gente não sabe quem que joga. O Carlos Martins falou que se der o poder de verdade desse cara, esse cara vai jogar uma Série A1 e um Paulistão, uma Série B do Brasileiro. É muito bom jogador, João Lucas. E com o Botafogo perdendo do jeito que está, não experimenta o cara. Porque se o Botafogo está 100% no Campeonato Brasileiro da Série C com o time que tem, quem sou eu para falar? Bota alguém. Pô, está dando certo. 100% de aproveitamento. O time é líder do lado do Mirassol. O Botafogo está perdendo. Então, por que contratou o João Lucas? Quem avalizou o João Lucas? Porque a gente já viu de tudo. Vamos ver o João Lucas? Mas também não é ver o cara um jogo e falar que é o pior do mundo. Porque todo mundo aí já jogou nesse time picadamente, mas já jogou. Cadê esse... Quem mais que está escondido nesse Botafogo? O Botafogo do Barone também. Sempre entrou bem nos jogos do Ituano. Subiu com o Ituano. Série C do Brasileiro. E o Ituano não tinha o tão... O Ituano, gente. Eu estava analisando o time do Ituano quando subiu. Desculpa. Mas no papel, o Botafogo é igual se não for melhor. Se não for melhor o Ituano do ano passado. E o Cadu Barone entrava. Fez várias assistências. Nunca chegou a fazer gol, mas entrou muito bem. O Jogueirado sofreu amarelo. Era expulso com o Cadu Barone. Enfim. Então...